Alô meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta. 15 milhões de beneficiários têm direito, mas o prazo está acabando. Vai até o dia 31 de dezembro, prazo final. Atenção, 15 milhões de pessoas podem pedir esse saque e o prazo vai até o final desse ano. O prazo final só pode ser feito até essa data, dia 31 de dezembro. Estou fazendo questão de repetir porque muita gente estava perguntando sobre o prazo se vai ser para 2021 e a resposta é não. Bem, desde o dia 7 de dezembro, os 15 milhões de trabalhadores brasileiros com contas vinculadas do FGTS, que tinham direito ao saque emergencial de até R$ 1.045 do próprio FGTS, mas não fizeram a retirada, poderão manter o seu arrependimento e pedir à Caixa Econômica Federal que libere novamente esse dinheiro. Para fazer o requerimento, basta usar o aplicativo do FGTS, disponível para celulares, com sistema Android e também iOS. Mas é preciso ter muita atenção. O pedido somente pode ser feito até o final desse ano, até o dia 31 de dezembro. Depois disso, prazo final, aí não tem mais o que fazer, tá? Então você que é trabalhador, você que tem um filho, marido, esposa que trabalha, tem direito. Então preste atenção a esses detalhes. No segundo semestre desse ano, o governo federal liberou o saque emergencial do FGTS para 60 milhões de pessoas como forma de compensar esses trabalhadores da iniciativa privada que perderam renda ou tiveram redução de ganhos em razão dessa pandemia. No total, foram liberados R$ 37,8 bilhões, cerca de R$ 7,9 bilhões ainda esperam os interessados. Quase R$ 8 bilhões está aguardando aí para esse total de quase 15 milhões de beneficiários, 15 milhões de pessoas. Todos aqueles com saldo em contas ativas ou inativas do fundo de garantia tiveram a quantia de até um salário mínimo transferida para uma poupança social digital aberta pela própria Caixa Econômica Federal de forma exclusiva, só para essa finalidade. Lembro que o banco também elaborou um calendário de depósitos, de acordo com os meses de nascimento dos cotistas, com direito ao saque cerca de 60 dias depois do crédito. No período, a quantia podia ser movimentada pelo próprio aplicativo Caixa Tem, o mesmo do auxílio emergencial. Posteriormente, abriu-se a possibilidade até de transferência para uma conta em outro banco, mesmo antes da data prevista para a retirada. Segundo as regras do saque emergencial, o dinheiro depositado na poupança social digital deveria ser movimentado até o dia 30 de novembro. Caso nenhuma transação fosse realizada até aquela data, a Caixa devolveria automaticamente os recursos para a conta do FGTS desse trabalhador, com a devida correção, o que foi feito isso justamente após esse prazo. De qualquer forma, em razão dessa pandemia, o governo determinou que o saque emergencial de até R$ 1.045 ainda poderia ser feito até o último dia desse ano, ou seja, dia 31 de dezembro, garantindo assim o direito de arrependimento. Muitas pessoas se arrependeram, mas o prazo tinha passado. E aí essa nova data vai até o dia 31, até o final desse ano. Esse prazo, então, será aberto, já está aberto, mas até essa data final. Vale destacar que a retirada é única, ou seja, nenhum trabalhador pode sacar mais do que R$ 1.045, somando os saldos de todas as suas contas vinculadas de FGTS. O dinheiro é debitado primeiramente nas contas inativas e de menor valor, depois daquelas com quantias maiores até chegar às ativas. Quem tem saldo inferior a um salário mínimo pode zerar o fundo com essa operação. Você se arrependeu de não ter feito esse saque? Então ainda dá tempo. Baixe o aplicativo, vai no aplicativo da FGTS, tá? E aí, com ele, você vai poder fazer esse saque. É só usar esse aplicativo da FGTS, que está disponível aí para todos os celulares, com sistema Android e iOS. Agora, tem que obedecer essa data. É o prazo final, data final, até o dia 31 de dezembro, tá? Se você conhece algum trabalhador, um amigo, tem um filho, marido, esposa, enfim, alguém que esteja nessa situação, eu recomendo você compartilhar esse vídeo com ele, com ela, para que essas pessoas possam receber essas informações. Tem gente que se arrependeu. Eu conheço muita gente, inclusive, pessoal pedindo que o governo abrisse uma nova data, então foi atendido. Outros eu já conheço que pediram, né? Já que começou no dia 7 de dezembro, esse novo prazo para 15 milhões de pessoas. E muita gente já fez o seu pedido através do aplicativo da FGTS, tá? Não esquece de dar um joinha nesse vídeo aqui embaixo, é importante você dar esse like, tá? Você que aprecia o nosso trabalho, gosta das nossas informações, aqui é para você se inscrever. Está vendo aqui o nome inscrever, se destacar de vermelho? Clica nele fazendo isso, vai aparecer um sininho nesse nível, você clica em todas as notificações. Para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Combinado? Fez isso? Estou confiando em você, viu? Recomendo você compartilhar esse vídeo no seu grupo do WhatsApp, também na linha do tempo do seu Facebook. Faz sua parte, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam receber essas informações. São 15 milhões de beneficiários que podem sacar até R$ 1.045, mas o prazo acaba agora dia 31 de dezembro, tá? Agora tem que baixar o aplicativo da FGTS. Vai no Google e baixa esse aplicativo FGTS para fazer essa operação, tá bom? Estou lá no Instagram, lá no blog, Blog Alex Silva. Se você quiser estar na minha lista de amigos, vai lá, Blog Alex Silva no Instagram. Abraço e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.